Música Cachoeira do Sul deve ter um dia de sol com algumas nuvens. Não chove no último dia do verão. Mínima 20 e máxima 28. Sexta-feira sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 16 e máxima 26. Sábado também deve ser de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima 16 e máxima 28 graus. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece com nuvens na maioria das regiões. Mas ainda ocorre em períodos de maior nebulosidade em parte do estado. Chove isoladamente em alguns pontos. Especialmente na metade norte e no leste. A temperatura nesta quinta-feira deve ser agradável em quase todos os municípios. Em Porto Alegre, sol com algumas nuvens. Máxima 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 29. No norte do estado em Passo Fundo, 27. Em Santa Maria, na região central, 29. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 28. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 29. Tollington, no sul do estado, 30. No sul do estado, 30. História do estado em Saiburaστεiro. Em Per kanssa. Imagens com olvas.